Brava gente brasileira, onde vai, eu vou seguir, vou vingar a pátria ali, vou morrer pelo Brasil! Tem duas coisas que representam São Paulo muito bem, é essa garoa fina e gelada que está caindo e o Teatro Municipal, onde o Ciro vem fazer um panfletaço aqui hoje. Vamos acompanhar! Aqui no centro de São Paulo, tem um pedaço da militância do Ciro, esperando o candidato chegar. A imprensa está fugindo da chuva lá do outro lado da calçada, mas como eu sou atrevido, estão aqui com o pessoal da militância. Ciro Gomes acabou de chegar aqui no centro das cidades e a militância se concentra ao redor dele. Está uma muvuca aqui no quebra-queixa, a gente vai tentar fazer uma pergunta para o Ciro. Candidato, o nosso leitor Cainan Simões perguntou quais são as propostas para a segurança pública. Eu vou criar um sistema único de segurança pública com base na lei que já foi aprovada e vou reforçar com a revogação da Emenda 95, pesadamente, o orçamento da SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E esse orçamento será disponibilizado para todos os estados e municípios que aceitarem aderir a esse sistema único. E a lógica da polícia comigo será diferente dessa história de aparato que só serve para iludir as pessoas que estão com medo e que veem o exército entrar e as coisas não mudam. E a gente tem que ter a tristeza e o luto de mais quatro brasileiros que não foram treinados para isso, tombarem vítima da demagogia dos políticos irresponsáveis do Brasil. Música 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 Música